Oi, amorzão, tudo bem com você? Tá de manhã logo cedo, você acordou muito cedo, mamãe. Vamos lá cuidar de você. Primeiro eu vou dar um banho. Bora, amor. Hoje tá muito calor, né, não, bebê? Então eu vou deixar você também na roupa, que tá calor hoje. Então você não vai ficar com frio com essa roupa, bebê. Tá sorrindo, tá alegre, meu amorzão. Meu amor, bora lá, que eu vou te deixando aquele brinquedo de musiquinha pra mamãe assistir a novelinha dela, tá? Que tem novela da mamãe... novela não, programa que a mamãe assiste de manhã. Bora lá. Depois eu deixo você, gatinha, aqui no quarto, tá bom? Porque eu vou ficar sentada ali. Bora lá, meu amorzão. Fica aqui, tá bom, Aninha? Muito bem, bebê. Mamãe vai assistir aqui, tá bom? Fica aí brincando, bebê. Isso, bebê, brinca. Vem cá, meu amor. Pra eu deixar você engatinha no seu quarto. Ou melhor, eu vou deixar você engatinha aqui. Pra ver o que você vai fazer. Pronto, meu amor. Fica aí fazendo o que você quiser. Eita, bebê. Você já sabe andar muito bem, né? Aninha, volta. Ai, que bebê treloso, hein? Quer ficar ali, menina. Não vai, não. Tem que ficar aqui, meu amorzão. Fica aqui, bebê. Aninha, que você vai fazer nessa safadinha. Eita, bebê. Você já consegue, bebê. Peraí, eu vou te tirar daí pra você não se machucar. Não pode brincar disso mais. Vem aqui. Você não presta você aí. Sabe por quê, bebê? Porque eu sei que você vai se machucar. E vai ficar solana. Vai lá pra fora pra gente se sentar naquele banquinho que você ama. Que hoje tá um calor, bebê. E depois eu vou dar só comidinha, tá bom? Se você chorar, eu já sei por que é. Porque é comida. Ai, meu amor. Como deve estar a Lana lá com a Valentina. Ai, quer saber? Depois que eu te der comida, eu vou ligar pra ela, minha menina. Eu vou ligar pra ela pra ver como é que ela tá. E espero que estejam cuidando muito bem dela. Espero mesmo. Porque senão eu vou ter que pegar minha bebê de volta. E eu vou cuidar dela como se... Como se o pai dela. Calma, bebê. Eu já sei que é fome isso. Bora comer. Pronto, bebê. Deixa eu te dar só comidinha. Bora comer. Ai, bebê. Sobra a boquinha. Depois eu vou te dar água. Vem aqui pra eu te dar água. Bora beber toda a agulinha, bebê. Não quer mais? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, bebê. Agora... Vem cá. Eu vou deixar você brincar aqui, tá bom? Mas é pra ficar aqui. Fica aí que a mamãe vai ligar pro seu papai. Alô, Lucas. Lucas, é você? Ok. É, eu queria saber se você tá cuidando bem da Alana. Tá? Ok. Se você ver. É o quê? O quê? A Alana foi pro meio da rua? E a Valentina? Que história é essa? A Valentina que deixou ela lá, não foi? Não. Que história é mal contada essa? Que alguém entrou dentro da casa dela sem roubar nada. E pegou a menina e botou na rua. Não. Roubaram joias? Hum. Tá. E botar... E deixaram a porta aberta? E a menina foi, foi? Hum. Não sei essa história da Valentina, não. A Valentina pode estar mentindo. Isso sim. Tá. Tchau. Só queria saber da Alana. Da Alana mesmo. A Sarah, a Ana, ao contrário de você, a Ana tá muito bem aqui. Já tá engateando muito bem. Ai. Tchau. Só liguei para isso mesmo. Ah. Próximo mês é o aniversário das gêmeas, tá? Só pra avisar. No caso, falta uma semana pro aniversário delas. Vai fazer uma festa, não? Nem eu vou levar ela para algum canto. Porque eu sei que você vai fazer uma festa. Que milagre você não fazer, né? Eu sei que todos os seus amigos, se você fizer uma festa... Todos os meus amigos vão pra sua festa, se você fizer. Então é melhor eu sair pra algum lugar com ela. Muito melhor. É, aproveita e compra um presente pra ela. Tchau. Só queria saber da Alana mesmo. Eu vou lá falar com o Lucas pra perguntar com quem ele tava falando. Lucas! Oi, amor. Com quem você estava falando? Com o que você estava falando? É, eu estava falando com a Sarah. O quê? Eu te disse pra não ligar mais pra essa mulher. Eu sei. Ela que me ligou, perguntando sobre a Alana. E você disse o quê? Que estava muito bem. Você contou a ela sobre o negócio da Sarah ir pra rua? Contei. Teve que contar. Ela estava perguntando muito sobre a Alana. Ai, você é um... Não sei porque você contou. Agora, cuidado, pra ela não querer pegar a Alana de volta. Não, só é... Você não deixar mais a menina sair pra algum canto, tá? Eu não deixei. Arrombaram a casa e você não viu? Que deixaram a porta aberta e tiraram a menina do berço? De propósito isso? Tá, tá. Ah, vai cuidar da menina que eu estou ali na sala. Ainda bem que essa história de arrombamento está dando certo de bandidos aqui na cidade. Ai, fica a menina nojenta. Eu nem vou te dar banho. Problema é ser, tá? Vou trocar só sua fralda. Que está uma nojenta mesmo. Que na última vez que eu dei banho, a água estava gelada e você fez aquele espalha-fato todo. E eu não vou te dar banho agora. Eu vou te dar de noite pra você fazer outro espalha-fato pra dar na sua cara. Acho que é boa. Essa menina é uma nojenta que o Lucas arrombou muito parecida com a outra lá. Com a Sarah. Por isso que eu não gosto dessa menina de jeito nenhum. Próxima semana já é o aniversário dela. Vai se tornar pior ainda essa menina. Amor, brinca com ela, tá? Tá, vou brincar. Ai, eu não estou acreditando que o Lucas está me fazendo fazer. Vai, menina, logo. Quando é pra correr pra rua, você no instante correu. Bora. Ai, que raiva você é. Olha, esse bloco aqui que eu estou seguindo é pra botar aqui, tá? Olha, garota, deixa eu sair do brinquedo agora. Não quer nem saber. Vai ficar aí presa. Vai brincar aí, ficar presa aí mesmo. Ai, quem mandou se a menina é tão chata? Não quer brincar? Pobre mais seu. Eu vou é tomar um bônio.